O CAPÍTULO 2 DE ESDRAS Olá queridos amigos, o capítulo 2 de Esdras nos faz lembrar do cuidado de Deus e da resistência de Israel. O capítulo contém a lista e a linhagem dos que voltaram a Jerusalém com Zorobabel. Traz ainda o relato de cuidado na verificação dos que eram ou não de linhagem sacerdotal e por fim registra a gratidão de alguns judeus ao Senhor ao doarem recursos para ajudar na reconstrução do templo e dos serviços religiosos. Depois da ordem de Ciro, lembrada no estudo do capítulo 1, o capítulo 2, capítulo de hoje, mostra que os propósitos de Deus foram cumpridos de maneira muito detalhada. Esdras foi cuidadosa ao registrar as famílias que retornaram à pátria, a fim de evidenciar que as escrituras conhecidas por eles haviam se cumprido fielmente e que Deus, portanto, era ou é fiel. Os judeus consideravam importante a preservação da sua história familiar. A lista desse capítulo mostra a preocupação de registrar aquilo que serviria de comprovação de sua identidade e de sua origem. Isso nos serve de exemplo, pois mostra que, independentemente de quanto tempo se passe num período de prova, e por mais difícil que seja a prova, a identidade, os valores e os princípios que constituem a nossa vida jamais devem ser esquecidos. Os versos 59 a 63 mostram o caso de alguns que não puderam comprovar que eram de famílias sacerdotais e, por isso, não poderiam servir no templo. O serviço do Senhor deve ser realizado conforme as prescrições por ele estabelecidas. Neste contexto, é a primeira vez, depois do exílio, que vemos o cuidado dos judeus em não cometer os mesmos erros que os levaram ao cativeiro. Isso também nos ensina algo. Devemos aprender com as nossas falhas, a fim de não incorrer mais nos mesmos pecados já cometidos. Os versos finais falam de gratidão, como lemos, por exemplo, o verso 68. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Essa atitude também revela compromisso. O Senhor já havia cumprido a sua promessa, abrindo caminho para que o povo voltasse. Agora, eles deviam fazer a parte deles, investindo e trabalhando para que o plano se cumprisse com a sua cooperação. O templo não iria se reconstruir sozinho. O capítulo termina dizendo que o povo ainda estava espalhado. Ainda havia muito trabalho pela frente. Amigo, do que nos lembramos ao ver essa lista de pessoas especiais que voltaram para a casa com o desejo de estarem mais próximas de Deus? A Bíblia fala de outra lista, ainda mais importante, que contém o nome de todos aqueles que irão para Jerusalém Celestial. Você quer estar nessa lista? Você quer habitar na Santa Cidade? Ali poderemos finalmente ver a Deus em seu santo e glorioso Templo Celestial. Renove hoje seu propósito de estar nesse lugar especial e peça a Deus forças para perseverar nessa promessa até o fim. Tenha um ótimo dia com as bênçãos do Pai Celestial. Música 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 Amém.